Agora representando a Alemanha, vem aí Margarita Kolossov! Margarita Kolossov! Margarita Kolossov! Margarita Kolossov! da Alemanha, concluindo a sua apresentação na quadra, Jéssica Maier. Excelente apresentação da Margarita também, é uma ginasta muito habilidosa com o aparelho, a gente pôde ver duas recuperações, onde ela recuperou o arco e rotação com a perna, movimento bem impressionante, fez uma excelente série, está saindo uma final de arco muito forte até agora, a gente não teve grandes falhas, e isso é maravilhoso, quando todas as ginastas conseguem executar o seu melhor. Você está revendo os melhores momentos da apresentação de Margarita Kolossov, ela é nascida em Kostan, na Alemanha, também 19 anos de idade, nascida em 11 de março de 2004, 1,70m, toda a leveza, a destreza dos movimentos da Margarita Kolossov. Ela quer a quarta se apresentar, daqui a pouco na sequência teremos a sua compatriota, a Darja Varfolomev, também da Alemanha. Isso, a Alemanha que cresceu muito nesse ciclo individual, temos duas ginastas fortes, né, a Margarita e a Darja, que vai se apresentar em seguida. A Darja foi vice-campeã mundial no ano passado, já também carimbou o passaporte dela para Paris, 2024, e, como eu falei, a Alemanha cresceu muito, a Alemanha não tinha ginastas no top 5, né, do individual mundial, e nesse ciclo aí trabalhou forte e está vindo com a Darja no top 5 e a Margarita, que também é uma excelente ginasta. Margarita Kolossov, que é treinada pela Yulia Raskina, e a sua coreógrafa, Agosha Budgashvili, que é uma nota em 32,950. Por enquanto, na terceira posição, a Margarita Kolossov. Margarita Kolossov. Margarita Kolossov. Margarita Kolossov. Margarita Kolossov.